A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a interrupção da prescrição por ação trabalhista anterior depende da identidade de partes e de causas de pedir. A ministra Nancy Andrigui foi a relatora do recurso especial em que um grupo de auditores questionou o recebimento de crédito por meio de protesto de títulos a ser pago por uma empresa florestal. Na ação, a empresa alegou a inexigibilidade de débito dos serviços de auditoria. Um dos integrantes do grupo de associados, antes de ingressar com ação cível para receber os créditos do serviço prestado, havia recorrido à Justiça do Trabalho para ter o vínculo de emprego reconhecido pela empresa. Nesta situação, os ministros analisaram se o processo trabalhista, ajuizado anteriormente, em que foram apontadas as mesmas dívidas, teria o efeito de interromper o prazo prescricional. Na Justiça, de primeiro grau, a prescrição foi reconhecida. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença, considerando que a demanda trabalhista não poderia interromper a prescrição da ação cível. No STJ, a ministra Nancy Andrigui ressaltou que o tribunal tem entendimento reconhecendo o efeito interruptivo de prazo prescricional decorrente de citação ocorrida em reclamação trabalhista anteriormente ajuizada. Mas, no caso, a relatora ponderou a falta de identidade entre as partes nas duas ações. Ou seja, o processo trabalhista foi movido em nome próprio pelo representante do grupo de auditores, ao passo que o protesto foi feito em nome de pessoa jurídica. Assim, por unanimidade, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nesta parte, a turma negou-lhe provimento.